E aí só A água tomou conta do passeio e da rua Vocês não sabem o que é rua ou o que é jardim Embaixo do prazo do fora, olha só Rapaz Deus abençoe, viu Deus sabe de todas as coisas mesmo Olha pra essa passagem de rua aqui Eu vou mostrar aqui descendo aqui Onde é na loja de Davi, olha Olha pra isso aí Não vê nada, olha Rapaz Deus é vida mesmo pra isso Eita Jesus Valeu velho